Hello, amores! Ligado no meu canal, Thaís que tá gata, e ei! Sejam muito bem-vindos ao meu canal! Amores, estamos aqui começando a nossa festinha de Halloween. Família, olha a minha família ali! Falei oi, pessoas! Oi, pessoas! Meus amores aqui, meus convidados para a minha festa de Halloween, gente, olha que beleza! Olha só como tá a nossa festinha de Halloween, muitos comes na mesa, estou fazendo bolinho de queijo na airfryer, olha só que bonito, gente! Muito bom, né? Gente, olha como é que tá! Olha isso, tá bem legal, gente, a nossa festinha! Aí estou fazendo uns bolinhos de queijo aqui, ó, na airfryer, ó, para a gente fazer a nossa festinha! Vou pegar os dois, gente, tá? Olha, gente, agora já tá completo meus bolinhos... Olha, ele deu uma estourada na airfryer, meu bolinho de queijo, mas agora tá completo as coisas, ó! Da hora, né? Olha, dá pica, né? E as novas que tem câmera noturna, mano? Dá fome escuro, é, fome escuro, né, Gabo? Deixa, ai, vai falar, deixa dar... A porta aberta, para ver se a luz de amaranja é legal. A porta aberta, para ver se a luz de amarga é legal. O verde é melona, mesmo recheado, com creme. Bom, hein? Hum! Deixa eu ver então. Qual é o que é? O verde? O verde. Caramba, é melona, dá diferença do melona pro melona, não. Bom, esse verde? Uhum! E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Gente, olha que gracinha. Eu já filmei, né? Mas dá até negócio de comer. Dando antes do Halloween. Vamos comer? Happy Halloween! Come com os pés? Olha o óbvio na cabeça! É gostosinho, né? Um granulado, é bom? Um granulado, é bom? Meu dói. Vamos assistir um filme de terror aí. Abre a cadáver, dois. Não, filme de terror. De verdade. Eu quero filme de Halloween. Olha, gente, que bonitinho Um rocambole que vem aqui dentro, ó. A cara do Gabriel foi ela é engraçada. A cara do Gabriel foi ela é engraçada. Eu te Gabriel é muito engraçado. O que é? O cara é engraçado. Ah, ele é uma torte, moleque. Não precisa. Só vai progressar. A gente, quem quiser, é de caramelo. Só cortou? Cortei. Tô bonitinho. Vou arrumar. Olha, gente, falem parabéns para a minha bruxinha. religião das bruxas. Só quem tá falando, de vermelho ou de preto? Happy Halloween. Happy Halloween, gente. Amores, então esse foi o vlog do nosso Halloween. Né, família? Gostou, filho? Muita comida. Muita comida. Muita comida lá, ó, gente. Gostou, amorzinho? Tá tampa já. Tá, oxe. E é isso, gente. Não mais. Happy Halloween. Fala, gente. Ha, ha, ha. Happy Halloween. Fala, amor. Happy Halloween. Amor. Hum. Happy Halloween. Acaba cantando pra lá e pra cá, ó. Amores, eu vou encerrando por aqui, ó. Com a minha tacinha de Halloween. Olha que bonita. Se você gostou do vídeo, não deixe deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo. Faça parte do meu canal. Não esqueça de ativar o sininho de notificações. E não perca mais nenhum vídeo, tá bom, gente? Eu vou ficando por aqui. Beijos no coração de todos. Até os próximos vídeos. Mata, né? Bye, bye. Ha, 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 ha. Tchau, tchau.